Fala aí galera do YouTube Uma madrugadinha no Dota aí Vamos dar uma afirada, vamos ver como é que eu tô Faz um tempinho que eu não jogo Tava jogando mais o PS4 aí Minha assinatura da Plus acabou Tô sem grana pra renovar, vim pro Dotinha Então é isso galera, minha primeira transmissão de Dota Tô testando esse programa aqui Esse Action aqui, parece ser muito bom E ao mesmo tempo que ele captura o jogo em si Aparece aquela camerazinha pequenininha lá Tô usando a câmera do PS3 Tá legalzinho a imagem até Muito bom E é isso, vamos aí um Dotinha da Madrugada Vamos dar uma afirada aí Meu MR tá baixíssimo Meu MR Tá bem de noob Vamos dar um suporte aí pros caras aí Vamos ver o que rola Se bem que já cataram aqui um suporte né Bom, bora aí Dá uma curtida aí no canal gente Pra fortalecer Tô começando a pegar firme no canal agora Ele já é antiguinho Mas só tava gravando coisa de Playstation, umas transmissão Mas agora eu vou dar uma investida aí Começar a aparecer mais e tal Mas vamos que vamos Vamos ver aí Bora Dá uma inscrevida lá no canal Se inscreve E eu vou fumar Com vontade de fumar Dá licença Eu não falo muito no Dota Uma porque tá de madrugadona aqui Só tá dormindo Dota que não tem o que falar Só xingar os caras Não tem o que faz Não, não é? Esse é o cara. Com Nova. Amém. 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 30 segundos. Sim. Ok, bom. Silente running. Silently. I make my move. Not a whisper. A hush falls on the battlefield. I cut a path. A step ahead. Yes. Silently. I go. Yes. Silently. I go. Yes. I curse you. I curse you. With quickness. With quickness. Silently. Silently. I make my move. I do. I do. Yes. I cut a path. The silence. The silence deepens. I don't even want to hear it. Shut up. I do the fear. I do. I can. I don't know. I can't ever go. If you. I can't. Ele está subterrindo. Eu vou. Não a whisper. Primeiro sangue. Eu vou. Rápido. Sim. 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 Vamos. Mas não o sonho escapa. Eu fiz meu ritmo. Não a whisper. Silente. Sim. Sim. Com rápida. Algumas últimas palavras. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Silente. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Não a whisper. Eu vou. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? Eu vou, eu vou. Dominate! Dominate! Vão, seu botão é até atalha. O que é isso? Eu vou, eu vou... O que é que você está atalha? O que é que você está atalha? E aí, esquece que os rádios estão fortificados. O top tower está em atacado. O top tower está caído. Sim, sim. Silêncio. O top tower está caído. O top tower está caído. O top tower está caído. Sim, sim. Silêncio. Sim, sim. Sim. Com frequência, com frequência. Eu não vou. Nelizam o teu cara. Ela está caindo lá. Assim, fude. Silêncio. Com frequência. Com frequência. Tem que voltar lá. Aí, você está na frente. Um passo em frente. A espalda espalda. Exaltamento! Invisibilidade! Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A espalda espalda está atrapada. Dias Curio foi morto. Dias Estruturas estão fortificadas. A espalda espalda está atrapada. O seu baixo espalda está atrapada. Silencio! Mega kill! Your bottom tower is under attack! Shut up! Your bottom tower is under attack! There is less to be heard! Bottom tower, go bye-bye! Silence running! Any last words? Yes! Yes! Hear me out! Your bottom tower is under attack! Silently! A step ahead! I go! I go! First! First! This is the steel round! I move my sword! I'm gonna fight this twerk! Unstoppable! Ah! Lava gooch! I've cut a path! Yes! With quickness! Silent running! I go! I go! I go! Ha ha! Trust me! Trust me! No! Malinkasy! Final piece! Thou monster! Yes! Yes! I go! I go! Silence! Silence! Is golden! My move! My move! My move! My move! My move! My move! Trust me! Trust me! Attack! Oh! No! 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 I cut a path! I cut a path! Onward! Onward! Not a whisper! Not a whisper! A step ahead! A step ahead! wollte! Asshole! Silently away! S-silently! With quickness! Shoot! Sh-h-ve! Sim, sim, sim Silente, silente I go, I go My me, my me, my move Silente, silente running Yes, yes What a little shape Silente Silente, silente, silente Silente, silente, silente 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 Silente A CIDADE NO BRASIL Sim, 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 sim. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?